O que é de corredor não, meu brother? Valeu! Isso aí! Tá fácil dar ruim! Ai, ai, ué, me acaba, ouvirante! Poxa aí! Que des... Pau no... Oh, eu vou... Bora! Zerá uma chumadinha brava aqui, Chuchu! Tchau! 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 Tô doido, velho! Beleza! Beleza! Muito bom! Bom dia pra vocês, gostado! Sai, Caju! Calma, amigo! Vai ser bem melhor aqui, ó! Caraca, tem que segurar... Ah! Caraca, mano! Puta merda! Eita! Caraca, dando mole, tio! Que isso! Ainda bem que caiu pra lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Naí não Jesus Caraca, maluco Olha lá, mexeu no telefone Cê é louco, mano O cara tá indo pra um lado e vira pro outro Esse não tá verde, ô Cavalo Sinal verde Vai também Pode isso? Não pode, né Mas tá tranquilo, vamos se estressar com essas paradas Não vamos, dois carros seguidos Estrada do Iguaçu é ossada, mano Na moral Eita minha senhora Obrigado Agora tá com 27.500 e pouquinho rodado Tá apresentando aqui uma falhazinha na... Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí 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 E aí